Diana Maria, ex-tesoureira da Prefeitura de Solanópolis, morre no Pernambuco. Faleceu às 12 horas da noite de quinta-feira, 27 de maio de 2021, no Hospital Regional Domoura, na cidade de Garanhus, Pernambuco. Diana Maria Pinheiro, 46 anos, professora e ex-tesoureira da Prefeitura Municipal de Solanópolis. Diana Maria Pinheiro, nasceu no dia 7 de setembro de 1974, era casada com Wagner Xavier, o Wagner da Terra Brás, professora concursada desde o ano de 1998, na gestão do ex-prefeito Manuel Gratã Cavalcante Pinheiro. De 2008 a 2012, foi tesoureira da gestão Nossa Terra, Nossa Vida, tendo como prefeito o doutor Antônio Valterno Nogueira Pinheiro. Prefeito ex, filho do ex-prefeito inesquecível, o Miratã Pinheiro. Diana Maria Pinheiro, foi escrevente substituta por 17 anos do cartório de primeiro ofício Aníbal Rodrigues Pinheiro, ou seja, primeiro ofício de registro civil e tabelionato de notas e protestos, tendo como titular a própria dona do cartório, Maria Lucileda Pinheiro Fernandes. E substitutos, José Fernandes Filho, filho de Dona Lucileda, Diana Maria Pinheiro e sua irmã Ana Thelma Pinheiro. O juiz diretor da Vara, Henrique Jorge dos Santos Falcão, Henrique Falcão, o cartório foi instalado em Solanópolis em 11 de setembro de 1920 e a atualização desses dados foi do dia 17 de setembro de 2008. Em 2016, continuou também Diana Maria com seu restaurante pousada Varanda Clube. Antes mesmo, em meados de 2001, Diana já tinha sua denominada loja BR Mania. Quando Diana criou o restaurante Varanda Clube com seu esposo Wagner, logo após, ela resolveu colocar também a pousada e ficou denominado restaurante Varanda Clube e pousada. Família, Diana Maria, deixa o esposo e dois filhos, José Luciano Pinheiro Neto, 17 anos e Marcos Vinícius Pinheiro dos Santos, de 22 anos. O sepultamento em Solanópolis. A previsão de chegada do corpo está marcada das 17 para as 19 horas de hoje, sexta-feira, 28 de maio de 2021 e não terá velório. Segundo informações de Thelma, irmã da Diana, a professora teve Covid-19 e sua morte foi sequelas do coronavírus. Antônio Alânio, repórter do povo, solanópolis.com.br Acesse, curte, compartilhe as nossas matérias no Facebook, no Youtube e no blog Solanópolis. Um forte abraço e até lá.